Pois é, meus amigos, comprei um carro novo. Não, não é um carro novo, não é zero. Na verdade, comprei uma lasanha. A ideia é dar continuidade ao projeto do Mareia. Afinal de contas, ele está indo embora. Vem comigo que agora vou te mostrar a naba que eu comprei. Quando a gente comprou o Mareia, a ideia era comprar um carro barato, de até uns 10 mil reais, e mostrar todas as dificuldades que a gente teria com ele. E foi isso que vocês puderam acompanhar aqui no canal. A gente fez motor, suspensão, tivemos que arrumar um monte de coisa. E depois o carro ficou bom. A gente saiu para andar, ele é o carro de uso diário do Gustavo, estragou algumas vezes e tal. Mas assim, chegou o momento de vender o Mareia. Só que a gente não pode ficar sem um carro. E aí eu estava pensando, poxa, vamos comprar o quê? Vamos comprar um carro que a gente já recomendou e que não é de 10 mil reais, mas é um carro barato, com muito luxo, muito conforto. Então, agora eu lhes apresento o novo carro do canal. É, Felipe? Sim, sou eu. Encomendou a pizza. Uma promoção especial da pizzeria O Barão para Júlio. Foi isso que eu encomendei? Foi uma pizza? Sim, são três pizzas super família. E ganha este glorioso Honda Corp 2006. Meus amigos, esse aqui é o Luiz Couto, meu amigo há trocentos anos já. Conheço ele desde a época que conheço o Gustavo também. Todas as caras das antigas aí, já daqui de Porto Alegre. Dono da pizzeria do Barão aqui de Porto Alegre, inclusive, uma baita numa pizza bem legal. E claro que o dono de pizza tem o quê? É o Honda Accord, o carro que é mais utilizado pelos americanos. E se vocês lembrarem bem, eu já indiquei este carro aqui no canal. Eu já falei sobre as vantagens do Honda Accord de sétima geração. E equipado, obviamente, com o motor 3.0 V6. Sim, meus amigos, a incomodação é de respeito. Você estava achando que eu ia comprar um carro simples? Não! Simples a gente já teve, a gente já mostrou. Agora vem aquele resto de rico. Vamos ver o quanto vai nos dar de dor de cabeça ou de alegrias. Eu espero que fique só na alegria mesmo. Em breve, eu trago mais detalhes para vocês. Nós vamos fazer uma avaliação completa dele. Vou mostrar todo o carro. E claro, vou mostrar o dia a dia. Vou levar para a revisão, vou levar lá no tuio. Tudo aquilo que vocês já sabem que vai acontecer. E aí eu vou ver o tamanho da facada. Será que eu fiz besteira? Com certeza. Não, esse é meu carro do dia a dia. Esse aqui é bom vendedor, né? Com certeza, tá bom, né? Maravilha. Acredita e confia, né? Acredita e confia, me ferrei. É isso aí, boa sorte. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Aproveita o meu brinquedo. Agora é meu, né? Pois é. Tá, Gustavo, eu não queria te dizer nada, mas... Perdeu o teu papel. Agora quem vai apresentar o programa sou eu. Boa tarde, pessoal. Me chamo Luiz Couto. Sou o mais novo apresentador, host e rosto do programa, né? Porque finalmente é uma pessoa bonita. Sim, mas tirou um barbudo feio e botou outro, cara. Tá louco? Que isso, meu? Não, e outra. O quatro olhos do canal sou eu já. Sai fora. Não tem espaço pra ti. Estamos aqui com o mais novo proprietário do Honda Accord de oitava geração. Não, esse é o sétimo geração. Sétimo, sétimo. Não sabe nem a geração do carro dele, cara. Imagina. E ele comprou. E eu ainda comprei. Esse cara conseguiu me enganar. Me engabelou. Vamos ao primeiro test drive, então? Vamos lá, vamos lá. Mas eu lembrei de um pequeno detalhe. Eu não falei o preço que eu paguei, né? Conta pra eles quanto é que me vendeu esse carro. Foi uma barganha. Na verdade, eu comprei o conforto de não ter que receber pessoas em casa me perguntando quanto é que faz por litro esse 3.0 V6 de 198 cavalos na roda, testado, saudáveis. 240 de motor, teoricamente, né? Enfim. Meus amigos, 30 mil reais. 30 mil reais nesta barca, nesta nave. Espero que esteja bom. Bom, vamos lá. Vamos ligar ele e vamos levar o Luiz Gouto pra casa. Olha aí, tá com a sua dina furada? Não, enquanto isso eu vou contando um pouquinho do que eu já fiz nesse carro, né? Os argumentos de venda pra vender essa maravilha pro nosso amigo Felipe. Ele é um ótimo vendedor. É que quando o artigo é bom, fica mais fácil, né? Mas é que realmente, esse aqui é o meu carro de uso diário, já faz um ano. Eu saí do New Civic SI, que eu... Eu tinha uma memória afetiva dele, Felipe. De quando eu tinha tido pela primeira vez, eu tive um Prata, em 2016. E... E aí, eu tive uma pet shop, eu fali ela. E aí... Não vai quebrar a pizzaria, pelo amor de Deus. Não, a pizzaria por enquanto tá indo bem. Por enquanto. Eu sempre quis, eu sempre fiquei com a vontade de ter de novo um New Civic SI. E aí, no início desse ano, falando com o meu amigo Rafael, lá da 888, ele achou um... Ah, ele é que é o responsável, o cara que tá arrumando o gol do Gustavo. Tinha que tá só, só, só a curva de rio nessa história, né? Que coisa bem boa. Ele que encontrou esse New Civic SI preto. E aí, eu comprei o SI com aquela memória de ser um carro muito legal, muito impressionante, em todos os aspectos. Só que ele esqueceu que ele tá velho. Cara, o tempo passou, exato, exatamente, por incrível que pareça, o tempo passou e eu não consegui gostar do carro. Ele é, ele obviamente é um carro que é, tem a suspensão dura, câmbio manual. Aí fez o que? Comprou um carro de velho e depois vendeu o carro pra quem? Pronto, velho, pronto. Nós tamo velho, cara, é isso, o tempo passou, Luiz Conto. E por incrível que pareça, eu comprei esse Acor, eu fiz muitas manutenções preventivas, né? Logo na aquisição dele, justamente porque ele seria o meu carro do dia a dia, foi durante um ano, né? Rodando bastante. E, cara, eu literalmente fiquei infinitamente mais feliz com esse carro do que com o New Civic SI. Meu, carro de velho. Foi uma ótima. E eu vou dizer mais, eu acho que ele anda mais. Ai, 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 agora tu vai comprar uma briga. Os rondeiros não vão gostar de ouvir isso. É, não, mas aí, assim, algumas melhorias que eu fiz no carro, né, claro, ele é um carro que ele de fábrica, ele já tem amenidades, assim, por dizer que alguns carros modernos hoje, que custam pelo menos três vezes mais, não tem, por exemplo, o painel é soft touch. Deixa essa parte, deixa essa parte que a gente mostra pra eles na avaliação completa do vídeo. Tá contada toda a história, agora eles esperem, esperem logo, logo, nessa semana ainda, a gente bota o review completo aqui com todos os detalhes do carro, tudo que vocês querem saber. Enfim, acompanhe aqui no canal que vocês vão se surpreender. Pulando a etapa aqui. Espero que seja a surpreender com o lado bom, né. Ah, vai ser. Cara, em um ano ele não deu nada de despesa. Pra não dizer que não deu nada de despesa, eu te contei, né, os sensores do câmbio. É, lá vem. Ah, te contesta já. O sensor do câmbio da segunda e da terceira marcha é um sensor de pressão. Melhor que o fusão do Gustavo, que quebrou o motor em quatro meses. Ah, nem fala, porque eu acabei de comprar um. Esse eu não vou comprar de ti. Seja o que Deus quiser, eu acabei de comprar um. É isso aí. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, até mais. Chegou a pizza dos nossos amigos da Maram, pizzaria, olha só, cara. Uau. Entendeu só? Hoje a live é especial. Eu tenho que fazer 15 minutos a live. Show, hein, adorei. Paula, eu tenho que falar, tia. Especial pra ti. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí, Paula, tu gostou da pizza de chocolate que o tio Luiz Couto mandou pra ti? Sim. O lado da Barão é boa, né? Vamos ver o resto aqui da salgada. Ah, vai, mano. Ah, hoje a janta tá garantida, hein? O que que tu achou, Paulinha? Eu vou comer tudo. Tudo? E o papai? Eu vou comer tudo. Ah, não vai comer pizza? Não. Eu vou comer sim, cara. Olha o tamanho dessa pizza. Que grande, maravilhosa, hein? Bom, meus amigos, cheguei aqui na Thuyo Cardeteio com o meu novo sedã japonês V6 e olha quem está lá. O meu hatchback encrenca. Sim, a Miura. Thuyo. Tem algum carro na outra garagem lá ou não? É, não é, eu acho que tá tudo aqui, cara. Eu vou ter que pagar aluguel aqui da garagem já. Vamos lá, entra aí. Vamos dar uma olhada no carro, ver o que que tem que fazer. Começando por dentro, né? Vamos olhar, vamos olhar. Não? É o carro do vovô jovem, né? É, total. Eu sou o vô, eu sou o vô. E este é o momento mais esperado de uma pessoa quando manda fazer um serviço aqui no Thuyo. A hora do recebimento. Será que ficou bom? Então mostra o que que tu fez no meu carro. É, relação ao mundo. E assim ficou bom. É, eu sou o vô. É, eu sou o vô. É, eu sou o vô. Eu sou o vô. É, eu sou o vô.